o 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 78 78 e assim 1 2 3 4 o o o o o o setenta 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 o 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 Eu não falo não, eu sou o Gustavo. Ei, Gustavo, tu é? Tu é, Gustavo? Eu pedi sua mãe na 417. Ah, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Meu chão não revisou aí. Vem, vem. Quem que é esse aqui? Vem, vem, vem. Sai, filhão. Vem, 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 vem. Ah, mãe, não contou. Travou, travou. Ah, vou jogar com o Rude 4 deles, porém, calma aí, não. Calma, olha o brincadeiro. Travou, calma. Eu vou mudar meu Rude, eu vou mudar meu Rude. Eu vou mudar meu Rude, não me mata. Se me matar, eu mato a mãe. O que é esse cara que eu tô tirando? É pra eu vir. Quem vai comigo? Vem. Pode ir. Ah, mano. Mano, esse cara, ele é mochinho. Eu tô tirando x1 do Rude. Ai, morri. Ah, droga, estimulador, Rude. Simpatia. Calma, deixa eu trocar de Rude, deixa eu trocar de Rude. Calma aí, eu tô mudando. Então, mata. Ô, quem vai criar a próxima sala? Ninguém? Calma, eu me mata. Eu tô falando pra você, moleque. Ó, meu Deus. É outro estrisoprênico aqui do meu lado. Não ligue não, eles crizoprênico. Tranca sua mãe aqui, ó, toma. Ei, carai. Eles. Eles, o... O outro... O Luiz gosta de cingar o meio dos outros, mas depois ele... Olha, meu colete foi pro Brejo, meu Deus! é ruim o manuel está de clave aí ele não ligue não ele é escrisopeio e não ele é escrisopeio o atalho ruim é o próximo próximo para de fazer morte mano só que não troca meu meu deus nossa senhora mano eu quentei da sala sozinho eu nem tenho que bom né que você quito da sala é grato um a menos não ligue não ele esquizofrênico não ligue não ele esquizofrênico cheguei o brasil quem manda ele mude mano pode me matar o outro aqui meu deus eu tô sem mx com você Ai, cara, cadê o rapido? Ah, legal, que pedido da mão! Oxe, eu estou tirando Jesus, ninguém? Com Capudo ou com outro? O rapido! Vai, rapido, pra lá! Ae... Vai, rapido! Para, mano! Vai, rapido, para, mano! Vai, rapido! Vai! Vai, rapido! Vai! vai vai vamos aqui em cima aqui 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 Biel foi na usa não sei eu fui na usa porque eu tava eu vou fazer um negócio muito bom não é esquizofrênica só desgraça meu Deus não deixa eu pra mim eu vou comprar um bora teu bora teu o nosso porte é um fuzil eu tô de Vector só porque eu vim da rosa nosso porte é um fuzil vai para ozinho vai para o cara vem Matheus vem Matheus aqui vem Matheus vem vem na rua pra ozinho vem alguém vem não tem como reconectar voltou para o lobby deu 999 eu deixei com a mensagem da novinha eu dei pulo do gato tá ó eu vou fazer o meu filho o seu resposta eu acho que não vai fazer aqui é eu não ela não é qualquer mulher que se aparecer um cara melhor vai ela falou pra você O que? A menina falou isso pra você? Não, mas ela não é de fazer isso Vem logo, mano Cadê os caras aqui? Pega no seu coleguinho Sem solar A witch Na deslumência Bora, Biel, bora logo, Biel Vamos, Biel, vamos, Biel Vem logo, Biel Vem, esquizofrenia A witch, a witch, a witch, a witch, a witch Vai então, aparece Alacca o seu corpo Ah, macho, filho da puta Ah, macho, filho da puta Travou Caralho É, R7, trouxa, vai Não, aqui tá não Aqui tá não É, R7 Nossa, trollagem, Matheus R7, curva Não, muita trouxa Caralho, cara, eu provo E daí é o CR7, melhor CR7 Não, eu sei que é melhor CR7 Não, eu sei que é melhor CR7, Matheus Não, o único, único cuzão do nosso time é o Prozinho Que nem, nem sabe o que os caras sopem fazer e começa a falar É Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Bora, Biel Bora, Biel Vem, 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 trazinho Matheus Matheus tá zoando, Matheus tá zoando Ah, vai, Biel Bora, Biel Bora, Biel Ai, eu comprei só 12 véia Ah, Matheus, quitou Vou dar um capão aqui Eu sei Ah, mano, cadê os caras? Vem aqui no meio, mano Deixa eu chegar no alto aqui, ó Ó, tem gente matou Vamos dar um vinho, mano Vem, mata Pergunta por racha Uh, vai mandar dancinha Não tem dancinha? Nessa parte Vem, vem Vem, vem, Biel Biel Vem logo, Biel Biel, vem logo, Biel Vem, vem Vem, Biel Biel, vem Não, sem salvar Ah lá, mano Falei trincado, mano Apertou um corno, caralho Caralho, não tá fazendo emoção No seu corpo, Deus Meu Deus Caralho, que tá fazendo a premio? Que tá fazendo a premio, tio? Na próxima partida, você está preto da 12 e 9 Da 12 e veia Também, também, também Vai ser o quê, rapaz? Ah, pá É o bruxo ou o outro? Ah, pá Ah, você não Você, João Você, João Para É você É uma brincadeira É uma brincadeira É uma pena de brincadeira O cara tá me farpando Não leva pro Brasil Temos aí que leva, hein Vem, Biel, vem Ah, mano Não, eu vou ficar da partida Não, vai parar de usar CR Eu vou parar de usar CR Eu pensava que era seu Não, não, ele ativou o CR7 E ficou Salva ele aqui, salva ele aqui Salva ele aqui Salva ele aqui Não precisa salvar não, não precisa salvar não Meu pulmão Foi lá, Biel Foi lá, eu queria fazer Não vou usar mais não Meu pulmão Sua mãe no meu paus Vem, Matheus Eu vou morrer na zona sul Vou tomar essa luz Gelo, vai aqui, Deus Deixa a porta Doze pé Vá assim, azul, a doze pé Vacia azul, a doze pé O submetido azul Matheus Se prepara Matheus, chega no correio Matheus, chega no correio Matheus, tá tendo face-to-play AK AK muito barulhento Não dá CS que é essa é a minha parte da passada eu que levei um couro é o que eu vou fazer um relato tem que encontrar você tá o cara ficou chato comprou o iphone o único jeito de me bater de frente foi eu tô brincando eu tô brincando eu tô brincando tipo eu zo mesmo eu zo mesmo quem tá na minha altura tá ligado eu sou vocês todos tá ligado brincando eu não tô nem certo e o bebê ficou famoso do nada de nada não sei que é trolar e matar sai de perto do esse porco vem 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 rio eu tô bugado eu tô bugado sai sai porque eu tô Toma, vou te dar bagulho, vou te dar kit, vou te dar kit, ó as brincadeiras. Toma kit aqui. Mano, olha esse cara. Toma, você trouxa. Agora eu tô indo. Ai, 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 eu tô dando um trouxa. Eu não tô dando um sinha pra ele. Bora, meu. Você trouxa! Trocação de tontos pro Patrícia. Ai, meu Deus. Não, ele atravessou o gelo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Saiu, os caras aí. Saiu, os caras. Ó, acho que eu deu com a fuda, eu nem vi. Está playjado. Ah, não sai detrás de mim. O cara é chato, o cara não deixa me cular, é uma fusão. Tem dia que você vai estar ruim, tem dia que você vai estar bom. Então, segura meu. Nerdzinho, estou no capim. Eita, Matheus. Vou morar na zona sul, vou tomar salão. Ah, eu já bugou, meu Deus. Bate, putz. Acabou, já? Aí, capa, vai. Só ruxar, só ruxar, só ruxar. Ruxou, contou sim, apareceu de caminho. Mano, vai, bata no soco. Só ruxar, só ruxar, só ruxar, só ruxar. Só ruxar, só ruxar. Ah, ruxar. Deixou um... É sem bater soco? É. Já veio outro. Certeza que você vai ser bater soco? Eita. Tomou logo na cara. Ah, mano. Oh, capudo, compra uma arma de SMG aí pra mim, ah. Compra a topção pra mim. Capudo. Capudo, troca não. Só bora, tropinha. Tem bater soco. Ah, e quando eu for jogar, eu tô caçando pejuta. Ah, esse tem bater soco. Quatro. Não, não. Bate chute não, rapaz. Ele tá zoando, ele tá zoando. Bate chute. Tô nele por isso. Mata logo o teu. Ele. Matou não. Bora o teu, bora o teu. Deu capa. Eita, tomou capa. Não, não, não. Brincadeira, Matheus. Meu Deus, eu parei. Tá bom, vem. Vem, vem. Vem logo, Alec. Matheus está player. Não tem nem uma patinha nele. Não tem não. Não tem não. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. O ar. O vermelho foi combinado. É você. Não vem no soco não, rapariga. Rapariga, 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 né. Não. Ai, ai. Não. Não, não, não. Analógico com esse forte. Ah não, está bom. 7 a 1. Tudo o que? Ah tá, tá Já ia mandar um teste Ficou parado, parece Não, fiquei parado Tinha travado Depois dessa É, depois dessa Espera um pouco que eu vou ter que ir lá na amiga da minha mãe Pegar um negócio Eu vou trocar de skin rapidão Vem alguém Vem alguém aqui, tô na base de alguém Puta, pô Pô, pô Pô, não foi eu, Ju Não, 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 brincadeira Não, 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 não Eu estou contando Eu não escrevi Eu não sei Vou deixar Mas eu especial Eu só faço Eu sou muito emocionante de calma Caramba Bate a maçã Bate 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 3 4 2 3 2 Onde ele chama? Chama, Matheus! Maravilha, cadê o outro? O que é isso? O mundo tá nação! Vocês têm? Vocês têm? Quanto segundo lugar aí? O que a filha falou? Tem! Eu não tenho! Tem? Sou grande! Eu não tenho qual segundo lugar! 50 mil euros que eu gasto em ti! Eu não tenho! Você acha que o pai me rasta a mão? Eu não tenho! 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 a aula mais tarde e também vai e vai e vai e vai você tá online ainda e vai 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí